Bem, hoje a gente exibe então a última reportagem da nossa série especial Outubro Rosa. Nessa matéria nós vamos ver o quanto a fé é importante no processo de aceitação e também, é claro, de enfrentamento do câncer de mamas. Vamos acompanhar. Duas letras que guardam um intenso significado. Ao pé da letra é a crença intensa na existência de algo. Fé em Deus. Fé é a crença em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade. No caso da Giovana, da Luzia, da Gislene e da Letícia, a fé foi determinante no enfrentamento do câncer de mamas. Primeiramente foi de Deus, a força minha veio de Deus, porque é uma superação que, sabe, depois pelo meu filho, meu filho. O que te manteve viva? Foi um Deus, seu filho? Só Deus, só Deus e meu filho, mais ninguém. Só meu filho, só pensava nele. O medo, né? O sentimento de medo. O meu emocional foi muito difícil. Depois que Deus me curou, o meu emocional foi tudo muito bem. É na hora que você sente um baque desse, você tem apoio da família, você tem tudo, mas você tem que ter uma força interior tua, que é a ligação você e Deus. Tudo na tua vida. Depende, os outros te ajudam, te apoiam, mas se você não crer e não buscar essa força, que é só vem de Deus mesmo. Sua fé hoje é maior? Hoje é maior. Eu acredito que se eu tivesse essa fé no começo, eu não tinha sofrido o que eu sofri. Força, né? Porque a cabeça era outra, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça é que pronto, acabou, né? E não é assim. Nem toda dor vem pra morte. A dor, ela vem muitas vezes pra ensinar, pra tornar a gente uma pessoa melhor a cada dia, né? Pela fé, pela felicidade, pela alegria, pelos momentos difíceis que a gente passa todo dia, eu acho que tudo tem um propósito de Deus na vida da gente. Tudo vem pra ensinar. Confiança e fé, em alguns casos, funcionam mesmo como sinônimos. Afinal, é preciso acreditar, é necessário confiar. A paciente precisa encontrar muita força pra enfrentar um tratamento oncológico, que muitas vezes envolve um desgaste físico e, sobretudo, um desgaste emocional. Ter a fé como companhia melhora até mesmo a aderência ao tratamento. É o que pontua a psicóloga especialista em atendimento de pacientes oncológicas, Tatiane Lima. A fé, ela é extremamente importante no processo do tratamento do câncer. Ela é a propulsora da esperança. Então, a nível de ciência, hoje nós entendemos o ser humano como biopsico, social e espiritual. Estudos apontam que a espiritualidade aumenta a resiliência, está diretamente relacionada ao enfrentamento de situações difíceis, ao próprio estado emocional do paciente e à adesão ou não do tratamento. Então, pacientes que buscam apoio na espiritualidade, eles deprimem menos e possuem índices melhores de qualidade de vida. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Cerca de 2 milhões e 300 mil casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, conforme levantamento mais recente feito pelo Inca. No Brasil, foram estimados 66.280 novos casos de câncer de mama em 2021. Em Mato Grosso do Sul, foram registrados 850 casos, 280 deles somente na capital, Campo Grande. Em Três Lagoas, foram 40 novos casos somente neste ano. 130 mulheres estão atualmente em tratamento no Hospital Auxiliadora, no meio do SUS. Apesar do quadro clássico serem mulheres com mais de 40 anos e com casos de câncer na família, o médico mastologista Luiz Otávio Zucca destaca que a doença vai muito além do que a própria genética diz. Hoje em dia é o que a gente tem mais em evidência, os estudos recentes, que é o que nós podemos fazer para essas pacientes. A gente não consegue mudar, por exemplo, a história familiar da paciente, mas a gente sabe que a atividade física, se a paciente fizer pelo menos 30 minutos 5 vezes por semana, a gente pode reduzir até em 30% a chance dessa paciente ter a doença, ter o câncer de mamas. E as pacientes que fazem o tratamento da doença, do câncer de mamas, se ela fizer essa atividade física vigorosa, pelo menos 150 minutos por semana que a gente fala, ela consegue reduzir a recidiva em 50%. Então é super importante que a paciente tenha uma alimentação saudável, faça atividade física e nossos estudos recentes que falam esses números. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto